Davi, hoje iremos ser nada mais, nada menos do que xerifes! Uhul! Isso mesmo, Beto! Hoje estamos aqui no mapa do Velho Oeste! É isso aí, Davi! Ah, Beto, você não pode fazer isso não, cara! Olha só pra mim, eu sou um cara muito legal e bonito! Sim, mas vem aqui, Davi! Eu e o Davi, esse grande rapaz diferenciado! Que máscara é essa na sua cara, Davi? Pode me explicar? Calma que eu vou contar o motivo! Então vem cá, por que você tá com essa máscara na sua cara? Tá vendo essa máscara aqui, ó? Tem um corvo, aqui é um corvo! E olha só! Olha só, vou andar aqui! Pera aí, então você deve estar escondendo alguma coisa! Sim! Olha só, tira essa máscara e tem outra máscara! Oh! Calma, e o que tem debaixo dessa máscara? Ô, Beto, desculpe, cara, isso aqui é secreto, eu não posso te contar! Então tá bom, Davi, não fala mais comigo, eu não quero mais saber de você! Não, eu te conto, mas só por uma condição! Qual é a condição, Davi? Qual é a condição? Eu faço tudo! Tem que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho aqui agora! Então você que tá vendo o vídeo já sabe! Eu já vou deixar o like com certeza! Olha, tá bom, já fez tudo! Então agora é bora, Beto! Vem cá, que isso aqui é muito escondido! Então a gente vai ter que sair dessa cidade! Tá bom, eu tô aqui, Davi! Eu tô aqui, pera! Eu vou ter que ir no seu cavalo? Vai ter que vir aqui, vamos lá, vamos lá! É algo muito secreto mesmo, hein? Ai, meu Deus! Olha só, aqui agora a gente tá indo pro cemitério abandonado, numa igreja abandonada, porque é algo tão secreto que ninguém pode saber! É, na verdade agora todo mundo pode saber! Mas calma aí, vamos lá! Opa! Nossa! Realmente não é fácil te contar o que tem debaixo do seu rosto! Por acaso tem, sei lá... Deixa eu ver... Você tem duas bocas! Não, Beto, agora realmente eu vou te mostrar o que tem por baixo dessa roupa, dessa máscara, desse... Dessa fantasia! Mostra agora! Olha só quem eu sou, Beto! Ah! Que que é isso, Davi? Você? Você é o Robin? Beto, pode ficar calmo, cara, mas isso aqui é muito secreto, cara! Desculpe se você se incomodou! Olha, eu achei engraçado, como você tira a máscara, muda a camiseta, tem um chapéu embaixo... Tudo bem, Davi? Tudo bem, agora eu preciso que você me faça uma coisa, porque hoje eu e você somos xerife, só que tem um porém, e eu ainda não conheço nada sobre essa vida nova de xerife, preciso que você me ensine! Eu só sei que eu já tenho algo muito fera, que é meu cavalo, só que eu caí! Tudo bem, estou aqui com o meu cavalinho, o nome dele já sabe, né? O que? Qual que é o nome? É Pé de Pano, o nome do meu cavalo! Ah, o meu aqui, Beto, você não vai acreditar! O louco, olha o cara! Ah, não, o cavalo dele tem, parece que uma parte de diamante, o que que é esse azul do lado aí? Ah, Beto, isso aqui é diamante, sabia? Olha só! Ah, é? Não liga que seu cavalo é mais feio! Ah, isso aqui é o melhor cavalo do jogo, Beto! Meu Deus! Pô, chegou uma pessoa aqui, mas Davi, então vamos fazer uma corrida, antes de proteger a cidade como xerifes, vamos fazer uma corrida! Ah, pera, eu sou o nome da lei, né? Eu sou a lei, então eu não posso fazer nada! Davi, pera, mas fica do meu lado, ó! Vamos apostar uma corrida, até aquela parte lá no final, uma casinha que tem lá, quem venceu é o ganhador e quem perdeu é o perdedor! Vê, Beto, até aquela casinha, cara, eu acho que não vai dar não, porque ali tem um rio, olha só! Ah, então até o rio! Não, aquela casa ali, ó, aquela casa gigante ali! Então tá ótimo, tá bom, vai! Vou contar, vou contar, hein! Se prepara, você tá preparado? Tô preparado! É um, é dois, calma, é três e... Tá valendo, ó, vai, cavalinho! Não, você me derrubou! Meu cavalo, pé de pano! Eu não, eu brinquei! Você tá bem, pé de pano! Não vi? O cavalo... Ah, ufa, ele voltou à vida! Vai, tô chegando! Vem, pé de pano! Já tá difícil, hein! Calma, ele não consegue andar! Calma, pé de pano, vamos lá, pé de pano, ó! Uhul! Tá bem difícil aí, Beto, eu vou a pé aqui, eu nem vou correr! Ah, é? Você acha que tá bom aí? Ó, pé de pano! Ah! Separe aí! Separe aí que o meu cavalo tá descansando aqui! Tá bom, eu vou com um nível aqui abaixo, né, vou um pouco melhor agora! Um pouco, um pouco... Davi, Davi, tudo bem, você ganhou! Não precisa! Não precisa, não, mas... Olha, já que apostando em corrida de cavalo, se eu tô pior, vamos fazer outra coisa! Vamos, Davi, ir lá pra cidade, ver se tá tudo de boa com o banco e tal! Olha, eu tô vendo que tem vários pontos aqui de dinheiro, o que que eles representam? Os pontos de dinheiro? Então, Beto, os pontos de dinheiro são, tipo, lojas e também quando você vai roubar, tipo, o banco, vai aparecer alguns pontos de dinheiro pra você entregar esse dinheiro que você roubou! Mas, pô, gente, não vai ser criminoso aqui, a gente vai ser xerife, vamos ser da lei! Sim, mas eu tô vendo aqui, esse aqui, pelo jeito, é o banco... Não, não tem ninguém! É, tem... Então, o que é isso, Beto? Mas, opa, tem um cartaz aqui, tem um cartaz de procurado, deixa eu ver... Oh, meu Deus! É o Strutlight Rider! Ele tem... Oh, a gente ganhou uma recompensa, mas é uma recompensa muito baixa! Beto, antes de tudo, você vai ter que passar por um treinamento especializado por mim! Ah, eu não sei se eu preciso disso, Davi! Olha, mas... Ah, aqui é a área dos cavalos! Foi aqui que você conseguiu, né? É, foi aqui que eu consegui, Beto! É, e primeiro também você tem que comprar um cavalo! Ah, dá pra eu comprar um cavalo? Ah, dá pra... Mas só tem cavalo caro! Tudo bem! Ó, eu vou comprar um cavalo de... Nossa, o seu custa 4 mil? 4 mil custa 10 mil! 10 mil! Meu Deus! É o cavalo mais caro da vida! É o cavalo mais caro! Beto, calma, cara! Não é o cavalo mais caro! O cavalo mais caro não tá aqui, não! Nossa! Eu vou comprar um cavalinho mais humilde aqui, mas... Ah, vai ser o de 750 que eu vou comprar! Tá comprado! Vou equipar ele! É um cavalo mais humilde! Olha! Vai lá, equipa aí! Meu Deus! Deus, mas ele é pior que o meu cavalo! Ele é pior que o seu cavalo? Ele consegue ser pior que o meu cavalo, Davi! Ele tem menos vida! O que ele perde pro meu cavalo é em vida! Mas o resto ele tá igual, tá empatado! Então ele é pior! É, esse cara não para de seguir a gente, cara! Agora eu não vou deixar isso quieto! Calma, Davi, calma! Ele não é um criminoso! Vem cá, vem cá! Vamos atrás dos criminosos! Porque, afinal de contas, somos xerifes! Não podemos deixar criminosos à solta! Eu vou te seguir agora! Eita, pera! Eu tô querendo me matar! Não! Não! Calma, calma! Tudo bem! Tá, eu tô vendo! Mas, pera aí! O que que tá acontecendo aqui? Beto, eu preciso de ajuda! Davi, eu te at... Quê? Davi, você tá sendo atacado! Quem tá te matando? Aê! Agora sim, voltei a ser normal, Beto! Ah! Ah, eles estavam te atacando! Ah, você saiu do modo que você não entra em confronto! Olha, esses caras não são criminosos, mas bem que eles estão querendo uma briga com a gente, né? Ah, Beto, mata esse cara aí, Beto! Esse cara me matou! Eu tô carregando a minha arma, vou eliminar todos! Eu já tô vendo que tem um Miranda ali, eu não sei se ele tá também no modo combate, mas, nossa, atirar de longe é péssimo! Eu morri! É, Davi, é que eu tô aprendendo ainda, tô aprendendo com a vida aqui com o seu xerife de verdade, mas já morri! É, Beto, acho que você precisa passar pelos meus ensinamentos, vem cá que eu te ensino! Tá bom então, Davi! Eu preciso mesmo! Olha isso, o cara tem um cavalo! Que cavalo é esse? É, cavalo aqui, Beto! Eu ganhei no Halloween desse ano, não foi no Halloween de 2018, não, não precisa lembrar disso não! É, eu ganhei nesse ano esse cavalo aqui, olha! Ó, cavalo novinho então, hein? É, ele é novinho, olha nesse Halloween, mas, Beto, agora a primeira missão que a gente vai ter que fazer era que eu vou ter que buscar os itens lá no banco, que eu sempre guardo tudo lá no banco! Ah, agora sim, já estamos no banco, o que você pretende fazer? Olha só, eu tenho uma pergunta, quanto de dinheiro você tem? Eu tenho o total de nada mais, nada menos que 1.482! Então tá bom, isso tá muito bom, vem cá, agora eu vou te levar para o lugar super perto aqui, pronto, vem cá, Beto, que nesse lugar vende coisas de acampamento e hoje a gente vai acampar! Calma aí, ô louco, vamos acampar, mas eu te chamei para um duelo, mas que tal um duelo depois? Depois a gente vai ter... Ah, Davi, o índio criminoso que tá sendo procurado, me matou, é ele, acaba com ele! Você, vou voltar aqui rapidinho, é, só eu tô aqui! Calma, eu tô indo para Bronze City, eu estou indo aí, Davi, eu vou para o banco, ele tá no banco, não é certo? Beto, onde eu tô? Olha a estrelinha aí! Calma, cadê meu cavalo? Cavalo, ó, meu cavalo tá aqui! Ele já era, Beto, foi preso e foi morto! Ah, sério? Ah, eu nunca consigo ser um verdadeiro xerife, eu ainda sou muito ruim! Eu tinha visto, achado totalmente estranho, e eu até pensei em fazer algo, só que eu não tive reação, ele me matou, derrubei meu cavalo, eu tô pior que tudo! Vem cá, Beto, aqui atrás, vem a estrelinha, ó! Eu tava indo no banco, não sei porquê! Você tem que seguir a estrelinha, eu falei da estrelinha, mas então, vem cá! E eu quero que você compre uma coisa, olha só, eu quero que você compre... Meu Deus, o cara me derrubou com o cavalo, Davi! Pega ele! Calma, vamos entrar aqui, aqui é seguro! Calma, Davi, você vai entrar na loja? Olha, compra aqui o item, ó! Deixa eu ver, o que você quer? Picareta? O que você quer aqui? Clica no camp... Tá, tá, você quer item de acampamento, então? Aí eu vou comprar uma tenda, uma tenda! Uma tenda? Deixa eu ver... Nossa, 1.200! Olha, depois eu recupero esse dinheiro pra você, entendeu? Então eu vou comprar uma tenda verde! Isso! Agora vem cá, me segue, porque não tem como eu comprar uma tenda pra você, Beto! Pera, pera, eu também vou comprar uma fogueira! Sim, pode vir... Não, fogueira eu já tenho, mas tá bom! E agora tá comprado! Ah, duas fogueiras então vai ter... Pode vir aqui, beleza! Deixa eu sentar aqui na garupa... Opa, bora! Bora! Eu sou um lugar muito bom pra gente acampar, Beto! Então, bora lá! Vamos lá! Estou indo, mas... Hoje eu queria ser xerife, Davi! Vamos só acampar rapidinho pra fazer um duelo! Sim, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! Ah, aqui já tá bom, né? Aqui a gente tá indo pra uma floresta aqui, uma floresta assombrada! Acho que já dá, já dá aqui, Davi, ó! Nessa parte já fica legal! Olha só! É, nessa parte fica aqui legal! Olha aqui, Beto! Aqui pra trás, nesse rio! Tem que tomar cuidado! A gente tem que se alimentar, que aqui tem jacaré também! Tá, mas... Ah, como que eu faço pra colocar? Eu tô com ela equipada aqui! Olha, vem cá, me segue! Aqui tem alguns lugares que não dá pra pôr! Calma, eu acho que aqui em cima já tá bom, olha só! Vem cá! Tá bom, tô com ela equipada! Ah, sim! Agora aparece aqui pra eu colocar, olha! Deixa eu colocar uma nessa parte! Eu vou colocar ela, então! É, tem umas partes que não dá pra você colocar, Beto! É que você tá do lado da fogueira! Sim, sim! Aí eu tô preso! Aí, colocada! Aê, agora eu vou colocar aqui uma mesa pra gente, né? Calma, uma mesa pra gente fazer algumas coisas! Deixa eu ver... É, acho que já tá bom, né? Calma! Eu não posso colocar aqui! Eu fui tentar tirar ela do lugar porque eu não curti muito, não! E não deu porque você foi colocar a fogueira bem na hora! Calma aí, deixa eu ver! Uma que ficaria legal... Lugar... Aqui! Aqui tá bom! Vai, Davi! Não me atrapalha dessa vez! Agora vai! Agora vai! Certo! Não foi! Pera! Fica aqui, ó! Aqui, ó! Desse lado! Calma! Aqui, ó! Calma! Deixa eu tirar a cama! Coloca no lugar da minha cama! Ah! Foi! Olha! Coloca uma fogueira! Não, não, não! Deixa! Deixa! Tá bom, Davi! Estou dormindo! Ah! Ela me ajuda a recuperar a vida! Sim! E olha só que eu coloquei aqui, ó! Um alvo pra gente ficar atirando aqui, ó! Pra gente treinar a nossa vida! Entendi! Nossa! Muito bom! Só que, Davi! Olha! Agora vamos pro duelo! E quem vencer vai poder dormir na barraca e vai recuperar a vida! Te convidei pra um duelo! Vamos ver! Eu vou em primeira pessoa! Beto, olha só! Eu vou pegar as mesmas armas que você que não pode, né? Eu tenho um monte de arma boa aqui roubada, mas então eu vou pegar a sua arma! Sim! Eu ainda tô no começo de xerife! Eu tô bem fraquinho! Você vai me ensinar tudo! Mas, Davi, estou pronto! Tá pronto? Pronto! Pronto! Então aceita o duelo! Já aceitei! Já tá aceito! Já começou o duelo! Opa! Eu te acertei! Me acertou! Mas, calma que eu tenho que recuar! Olha! O verso! Ah, não! Pode sim, pode sim! É que eu achei que... Pera! Isso não vale, né? Por que você tá com a estrelinha na cabeça? Vai! Pode sim! Toma! Toma! Nossa! Eu fui humilhado! Eu sou horrível! Eu sou péssimo! Eu sou péssimo! Davi me encontra na cidade! Você vai ver só! Vamos duelar de novo! Pô! Eu vou te encontrar na cidade! Eu já tô aqui! Já tô na cidade! Onde você tá? Eu não vou mais em primeira pessoa, não! Quero que você apareça aqui! Vem, vem, vem! Tá duelado! Duelado! Ah, vem, vem! Vamos duelar! Calma! Você tá com muita brava! Tá duelando! É, Beto! Calma que você tá com muita raiva de mim, cara! Eu ainda não tô atirando! Pode falar se tá valendo ou não! 3, 2, 1, parando! Uhul! Aproveitei o início, mas agora eu vou ser humilhado! Calma! Calma! Essa aqui tá difícil, hein? O problema é a estamina, cara! Eu não consigo controlar a estamina direito do pulo! É horrível! Demora muito! Eu aperto o pulo e depois de 30 anos eu pulo! Cara, tá difícil eu batalhar aqui! Eu vou falar a verdade, calma! Deixa eu pegar a luz aqui que tá difícil! Davi, eu acho que como duelante, eu acho que não vai dar não! Duelante, essa palavra existe? Não sei! Mas é melhor eu ser seu aprendiz mesmo! Só que, Davi, que tal partir pro lado errado da força? O que você quer fazer? O que você tá pensando, Beto? Eu agora estou no modo hostil e vou eliminar todo mundo que eu encontrar! Beto! Beto, você tá louco, Beto! Você tá louco, Beto! Davi, me leva pra comprar arma! Me leva pra comprar arma! Me leva pra comprar arma! Beto, a gente vai ter que roubar o banco primeiro porque... Tá com dinheiro aí, né? Pouco, desculpa aí! Eu tive que fazer você gastar dinheiro naquele acampamento! Tô de volta, Davi! Me leva então pro banco! Quer saber? Não precisa me levar não! Eu vou lá de a pé! Eu nem vou chamar cavalo porque é perca de tempo! Então vou lá também! Pode ficar calmo! Eu tenho aqui uma... Não tô calmo! Não estou nem um pouco calmo! Ah, pode ficar calmo! Não fica nervoso, Beto! Porque isso acontece, sabe? Não, não acontece! Tá bom! Pode vir, Beto! Olha só! Rouba tudo aqui, hein! Rouba tudo aqui! Tá, mas como funciona pra roubar? É só você segurar a unha aqui e você consegue pegar tudo! Pera! Ah, mas tem que descer aqui na parte de baixo! Entendi! Ah! Eu preciso de quanto será? Ó, Beto! Olha, você precisa de quatro! Você precisa pegar quatro! Tá bom! Peguei! Acho que... Acho que tá bom já, então! Não, calma! Calma, calma! Calma! Você precisa pegar os ouros! Vem cá, vem cá! Pega esses quatro ouros! A gente vai dividir os ouros! São oito ouros! Eu pego quatro! Você pega quatro! Nossa! Te convidei até pro duelo! Peguei quatro! Beleza! Vambora! Vambora! Tô atirando! Tô atirando! Eu protejo! Puxa, Beto! Puxa que eu protejo você! Vai! Ah, não! Na saída! Ah! Deixa esse cara acabar comigo assim! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oi! Eles me mataram! Ô, Beto! Eu não tô aguentando mais, cara! Agora eu vou te ajudar! Desculpe aí, meu aprendiz, ou será? Aprendiz? Aprendiz do cara que me abandonou pros ladrões! Ladrões não, né? Na realidade, eles são xerifes! Eu quero ladrão lá, mas... Pelos xerifes me eliminarem! Ô, Beto! Pode virar xerife que eu vou roubar o banco e eu vou dar o dinheiro pra você! Eu vou ser muito humilde! Nossa, nem dá pra eu roubar mais aqui! Olha pra isso que triste agora! Eu tô mal! Tô mal! Fica calmo, Beto! Fica calmo! Não, não tem como! Não tem como! Calma! Calma, Beto! Porque isso tudo vai passar! Agora eu não vou ter mais arma, não vou ter mais nada, eu não tenho nada! Só tem um cavalo ruim que eu comprei, que é pior que o meu cavalo! Tem uma arma que eu já tinha... Olha lá, Beto! Vai, 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 vai! Pra você me ajudar! Vem cá, vem cá que você é xerife? Não, eu não sou xerife! Ah, então você é o quê? Eu sou criminoso! Vem cá, então! Vem cá, então! Cadê você? Oh, oh, oh! Calma, Beto! Ah, é que a gente ainda é do mesmo time! Você tem essa sorte! Você tem essa sorte, senão você tava... Ah, você tá falando que eu tenho sorte! É, você tá falando que eu tenho sorte! Senão você tava no caixão agora! Olha pra trás, então, vai! Opa, então bora! Então bora, vai! Então bora, vem, 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 vem! Calma! Ah, não vale, cara! Eu não consigo acertar nada! Eu sou a pior pessoa jogando aqui! Ah, tentando usar a cordinha, né? Vou usar a corda, vou usar a corda mesmo! Ah, eu também sei usar a corda! Calma aí! Me dá uma chance! Deixa eu treinar pelo menos isso! Tá, vai, vamos lá, vamos lá, vai! Vai! Ah! Ah! Eu vou matar esse cara, vou matar esse cara! Mas pode ficar calmo! Pode ficar calmo! Eu vou te vingar, eu vou te vingar, eu vou te vingar! Tá vindo, não tá! Você tá jogando em primeira pessoa, não tá, não? Não, não! Você morreu pro cara? Beto, eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Tá um pior que o outro! Hoje não é o dia de sorte, não! Calma, agora eu vou eliminar pelo menos uma pessoa! Pelo menos uma pessoa! Não! Levanta! Beto, eu vou te ajudar! Ah! Eu não aguento mais essa cidade! Eu vou te ajudar! Davi, Davi, Davi! Pior xerife da terra aqui, Davi! Vamos lá, toma, toma, toma! Tomei isso! Tomei isso! Você tá indo, Davi, no soco? Não, eu não tô indo no soco, tô indo no cavalo! Cansei, Davi! A minha última tentativa agora é laçando o pessoal! Eu vou tentar laçar o cara ali... Eu não acredito, Beto, eu não acredito! Estou de volta! Beto, Beto, eu vou te ensinar uma coisa! Beto, vê se você me escuta! Você tem que ficar calmo! Calma, não mata ninguém! Beijo, seu amigo de todo mundo, seu amiguinho, né? Vem pro banco só! Só vem e só paga pro banco! Calma que agora pelo menos... Cara, eu não consigo! Não dá! Eu não sei se esses caras estão de hack ou se eu sou a pior pessoa da terra! Roberto! Mas todo mundo me elimina! Tô aqui no chão deitado! Meu corpo está aqui! Eu, Beto, eu vou te vingar! Eu irei te vingar! Davi, você não tá entendendo! Eu só mudei meu modo, dei um tiro e o cara me arrebentou de bala! Não deu nem tempo de eu reagir! Eu vou te vingar! Cadê você? Davi, ó! Eu vou falar qual foi o cara que me matou aqui, se ele estiver aqui ainda! Ó, cadê ele? Onde ele tá? Onde ele tá? Eu acho que já foi embora! Já vazou! Foi embora! É esse aqui, ó! Cadê? Aqui na caverna! Não sei onde você tá! Você tá indo na caverna, cara? Não sei se tá aí não, Davi! Ah, ele já foi embora! Agora ele tá te escudindo! Beto, eu não aguento mais essa cidade! Os caras entram de escudo, sei lá, ó! Olha pra isso, Davi! Olha pra isso! Olha o time aí que vai te atirar! Do nada, do nada surge 500 pessoas! Os caras... Olha pra isso! Os caras parecem hacker da vida de tão procton! Vem cá! Davi foi esse careca aqui, ó! Foi esse safado careca! Não posso mais renascer na sua cidade, Beto! Eu vou segurar o F, vou apertar a P e vou atirar sem parar até matar ele! Não! Olha lá! Ah! Davi, mata ele! Mata ele! O Bacon Universe! Vamos lá! Esse é o nosso objetivo como xerife da vida! Foi xerife, né, Beto? Beto, a gente tem que ser xerife, Beto! Beto, a gente já tá esquecendo de tudo! Calma, calma! Mas a gente vai ser xerife! Calma! Careca, morra! Mate o careca, Davi! Eu juro que eu vou matar esse careca pela sua honra, pela minha honra, pelo tudo! Mata ele, mas não vazaram, Beto! Nossa, Davi, isso é injusto! Eu tô aqui na tela inicial, porque toda vez que eu morro tem um tempo pra eu poder renascer, certo? Certo! E agora tá demorando, tipo, uns 30 segundos pra eu renascer! Hoje foi o meu pior dia como nessa vida de xerife! Fica calmo! Fica calmo! Olha só essa menina aqui! Davi, olha o careca aí, ó! Olha lá, tá no modo escudo! Carequinha! Vou fugir, Beto! Olha esse cara! Sempre é esse cara! Sempre é ele! Sempre é ele! Eu vou tentar só fugir dos tiros dele dessa vez! Dessa vez eu só vou tentar... Ah, mas são dois! São dois com armas ótimas! Mas eu tô com a minha pior arma de todas! Davi, eu vou tentar voltar pro modo normal! Eu quero voltar pro modo normal, só que eu ainda tô em PvP! Olha só! Para de fingir que você tem... Você tem xeringã e você tenta ficar com a pá dos tiros que é impossível! Esses caras têm, sei lá, alguma coisa! Eles têm o xeringã! Eles têm! Nossa! Minha última coisa que eu vou tentar nessa vida como xerife é trair o lado xerife pra poder sair de cavalo e roubar banco! Vamos matar o careca na sua frente! Eu vou matar o careca na sua frente pra te vingar! Olha aqui, ó! Tá vendo? Tô vendo, tô vendo, Davi! Mata esse carequinha, por favor! Eu vou matar! Calma, olha só! Eu tô fingindo! Tá de tudo de boa! Ah! Pô, Davi! Agora chegou o outro pra te atirar! Safado sem vergonha! Eu vou atirar nesse outro, cara! Ah, ele não para! Ele não para! Como que ele consegue me acertar assim? Tudo bem que eu fiquei parado no cavalo, mas eu não consigo acertar ele em nada, cara! Ah! Me pulsei! Eles acertam o meu cavalo e me derrubam! É isso que acontece! Acertei o cara de longe aqui, Davi! Nossa! Ah, deixa eu fugir agora! Vou fugir! Vou deixar ele te matar! Ah, tome! Tome! Beto, vou matar ele! Vou matar ele! Tudo bem, eu vou tentar roubar o banco! Vou tentar roubar o banco! Eu vou distrair eles aqui, Beto! Roube o banco! Estou indo, vou roubar esse banco de uma vez por todas! Tô abrindo! Cara, sério! Pelo menos agora eu vou fazer algo! Eu só morri o vídeo inteiro, eu fiquei mal! Agora finalmente, pelo menos roubar o banco eu vou! Vou ajudar! Ele está indo aí! Davi, por favor, me defenda! Eu vou roubar aqui! Dá pra pegar até quantos pacotes de dinheiro? Roberto, o caraca está indo aí! Davi, dá pra pegar quantos pacotes? Quatro pacotes! O caraca vai me matar! Sai! Fica dentro do banco! Fica dentro! Fica dentro! Fica dentro! Eu vou jogar o dinheiro fora, mas eu não vou jogar o dinheiro fora! Davi, acho que já chega, eu desisto! Eu também!